Fala pessoal! Beleza? Hoje nós estamos vindo aqui com um mouse de Gamer. Warshark. 3200 DPI. Com chip de jogos. De alta precisão. LG 51 Gamer. Comprando esse mouse aqui de entrada. Nós estamos... Entrando no mundo dos Gamer também. Gamer Distribuidora. Resolução. Desconviver de quantidade. Sete botões. Tamanho, Peso, Conexão USB. 1,5m de cabo. A caixa é bem rígida. Vamos abrir aqui. Bom, está tirando aqui a embalagem. Vamos ver aqui. Olha que mouse legal pessoal. Olha que mouse legal pessoal. Olha que tamanho. O que está começando. Um ótimo produto de entrada. Olha que legal. Com cabo. Eu prefiro cabo. Porque tem esse problema de ficar descarregando a bateria. Mas é um ótimo. Olha os botões aqui. A lateral. Aqui. Mais um aqui. Cabo bem resistente. USB. Aqui. Material característica do produto. Transmitor óptico. De jogos de última geração. 4 resoluções de ajustáveis. Efeito de luz. Efeito de luz. Respiração. De quatro cores. Design. Transmissão de alta velocidade. Tem mais aqui. É isso aí pessoal. É um. Então é isso aí pessoal. É um. Pegada bem legal dele. Show. Vamos fazer um teste ligando ele lá. Vamos fazer um teste. Então pessoal. Estamos com ele aqui ligado. Ele tem sete botões. Como diz. As especificações. 7 ó. Um. Dois. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Ó. Deixa eu pegar ele aqui ó. Estão fazendo os testes aqui nesses jogos. War Thunder. Teclado não é um dos melhores. Mas é o que tem de momento. Vai funcionar aos poucos. Mas é legal. Gostei. Novo. Para quem está começando o mundo do game aí ó. Eu e meu filhão. Né Ria? Sim. Hum. Isso aí pessoal. Deixa aquele like. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Ó. Vamos dar de curto. Se inscreva no canal. Beleza galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.